Música Salve pessoal, hoje eu estou aqui no rolê, que é o rolê do 013 aqui em Barra Bonita E hoje a gente tem Saveiro, totalmente zerada, também temos a Montana Se liga, aqui tem a arrecadação que a gente conseguiu hoje, que foi esses ovos Que hoje era um ovo de páscoa com a entrada aqui Também temos esse Peugeot aqui Totalmente zerado também, velho Temos também aqui o cara mais famoso de Pratânia Ah, mano, pelo amor de Deus Mano, você é muito... Cadê o afobado? Olha ele lá Eu nem falei do carro do cara, o cara já baixou, velho Então, vou parar de fazer vídeo, não tem como Tem aqui também, ó Temos também o cara afobado aqui, ó Totalmente ignorante, ó Olha isso aqui, a suspensão rápida, cadê? Maravilha, né? Música 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 A gente organizou esse rolê aqui Para estar arrecadando ovo de páscoa Para levar para as crianças carentes da cidade de Barra Bonita e Ganaçu do Tietê É um rolezinho que a gente resolveu fazer no fim de domingo Assim, meio que de última hora, de improviso, sabe? É, quero agradecer também a presença do 272 Vem estar fazendo a cobertura desse evento para a gente O canal Família e Car também que teve presente fazendo a cobertura A equipe nossa é a equipe 013 Na cidade É, quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal aí Então, fechou galera? Valeu mesmo pela presença de todo mundo aí, tamo junto Música 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 Bom pessoal, se você gostou do vídeo, compartilhe, clique em gostei Esse foi mais um Dialogando 272 E é nóis Música 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 O que é isso?